A TV é ligada em meio, o quarto trancado, o cheiro do teu perfume Isso é a gente se amando O ar desligado, apenas conservando A luz apagada e a cama balançando Isso é a gente se amando Você me provocando, me deixando louco Entrega por inteiro, sentindo o teu corpo Isso é a gente se amando Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca A TV é ligada em meio, o quarto trancado, o cheiro do teu perfume Isso é a gente se amando O ar desligado, apenas conservando A luz apagada e a cama balançando Isso é a gente se amando Você me provocando, me deixando louco Você me provocando, me deixando louco Entrega por inteiro, sentindo o teu corpo Isso é a gente se amando Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Mata essa vontade louca Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Isso é a gente se amando 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 Essa é a gente se amando Amor, amor, amor Amor da minha vida Amor, amor, amor Você é a razão do meu viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Sem você Eu não sei viver Você, você vem Pra me conquistar Porque seu amor Me me faz delirar Eu só penso em você Na minha só tem você Eu sempre te amei E sempre vou te amar Eu sempre te amei E sempre vou te amar Não tenho vergonha de falar Por quanto eu te amo Eu sempre vou te amar Mas também Vou te dizer Que você tem que valorizar Se você perder meu amor Nunca mais você vai me tocar Amor, amor, amor Amor da minha vida Você é a razão do meu viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Sem você Eu não sei viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Você é a razão do meu viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Sem você Eu não sei viver Não tenho vergonha de falar Por quanto eu te amo Eu sempre vou te amar Mas também Eu sempre vou te dizer Eu sempre vou te dizer E você tem que valorizar Se você perder meu amor Nunca mais você vai me tocar Amor, amor, amor Amor da minha vida Você é a razão do meu viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Sem você Eu não sei viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Você é a razão do meu viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Amor, amor, amor Sem você Eu não sei viver Isso é tudo Isso é tudo Ela está com ele Mas ainda não me esqueceu Acorda de madrugada Eu sonhando comigo Mas não conta pra ele Ela está com saudade Dos meus beijos E dos meus carinhos Ela sabe muito bem Ninguém faz amor gostoso Como a gente fez Ela está com ele Só pra passar tempo Porque na verdade O seu grande amor Sou eu Ela está com ele Só pra passar tempo Porque na verdade O seu grande amor Sou eu Isso é tudo Isso é claro, menino Ela está com ele Ela está com ele Mas ainda não me esqueceu Acorda de madrugada Sonhando comigo Mas não conta pra ele Ela está com saudade Dos meus beijos E dos meus carinhos Ela sabe muito bem Ninguém faz amor gostoso Como a gente fez Como a gente fez Ela está com ele Só pra passar tempo Ela está com ele Porque na verdade O seu grande amor Sou eu Ela está com ele Só pra passar tempo Porque na verdade O seu grande amor Sou eu Ela está com ele Só pra passar tempo Porque na verdade O seu grande amor Sou eu Ela está com ele Só pra passar tempo Porque na verdade Porque na verdade O seu grande amor Sou eu Isso é tudo Você é claro, menino Isso é tudo Você é claro, menino Isso é tudo Você é claro, menino Ei, menina O seu ex-namorado Viva, fala mal de mim Me diz pra todo mundo Que eu não sou homem pra você Ei, menina Me faça um favor Diga pra este cara Que me deixa em paz Não sou igual a ele Não me troco por ele Ei, menina Esse seu ex-namorado Ele é treino demais E é desajeitado Pra ser igual a mim Tem que nascer de novo Pra ser igual a mim Tem que nascer de novo Isso é tudo Isso é tudo Está claro, menino Ei, menina O seu ex-namorado 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 Ele é feio demais O seu ex-namorado E é desajeitado Pra ser igual a mim Tem que nascer de novo Pra ser igual a mim Tem que nascer de novo Um abraço Pra meu parceiro Pra doito apositor Carlos Potivar A Rose Arateia O seu ex-namorado O seu ex-namorado O seu ex-namorado O seu ex-namorado A R$3 vizinho E concluded Um alôzão especial, pra meu parceiro Demarzinho Meu parceiro Melos Major Esporte Um alôzão especial também, pra meu parceiro Ximiel Santos, vou me abençoar Um abraço do Edson do Cercado, menino Um alôzão especial, pra meu parceiro Zé Carlos Um alôzão especial, pra meu parceiro Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, pequena e pio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pulso de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece A mulherada de copo na mão, pequena e pio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pulso de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Financiei a nossa casa o presente em 60 meses E hoje ela foi embora amigo Pensa num foguete Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisava que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o puleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o puleto da casa Financiei a nossa casa o presente em 60 meses E hoje ela foi embora amigo Pensa num foguete Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisava que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o puleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o puleto da casa Isso é do Pusta Cláudio menino Putaria Isso é do Pusta Cláudio menino Alô papai, essa é pra você meu rei Oh meu pai, escute agora a minha música Porque eu agora, eu vou te convidar Não se assuste não, porque você é a pessoa Da minha vida Que trabalhou pra me criar Oh meu filho Eu agradeço por ser parceiro Nas suas músicas Que me fez admirar Por isso eu canto e digo pra essas pessoas Isso é fruto da sua humildade Da sua fé em Deus E também da sua vontade Pois você é Um cara todo meio da roça Um cara todo meio da roça Que trabalhou junto comigo E quem me fez uma proposta Eu te prometo Pai, pai E quem me fez uma proposta Trabalhou junto contigo Puxando o cabo da enxada Porque comigo não existe cara feia Só existe sentimentos O dia que eu saí de casa Isso é, é isso que você fala, menino! Eu te prometo, pai, que ser sempre esse cara Que trabalhou junto contigo Puxando o cabo da enxada Porque comigo não existe cara feia Só existe sentimentos O dia que eu saí de casa Isso é, é isso que você fala, menino! O dia que eu saí de casa O dia que eu saí de casa E aí 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 Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lado Tô só coladinho, jogador bem animado